O ano está acabando, por isso vamos fazer hoje a retrospectiva dos fatos marcantes do Clube Atlético Juventus e também do nosso canal. Amigos do Manto Juventino, hoje é hora de recordar o que se passou no ano de 2022. A temporada do Juventus começou com mais uma edição da Copa São Paulo, a Copinha. A Rua Javari foi uma das sedes da competição que voltou a contar com o público. E com o estádio lotado e a exigência de máscara de proteção facial e comprovante de vacinação, o Moleque Travesso empatou com a Portuguesa Santista, venceu o Canaã e foi derrotado pelo CRB na primeira fase. O Juventus bateu o Coritiba por 3x1 na segunda fase, mas caiu para o mesmo Canaã da Bahia que antes havia vencido e foi eliminado. Em 2023 vai ter mais Copinha na Rua Javari. A gente vai cobrir tudo aqui, é claro. Bom, ainda em janeiro nós tivemos as camisas da nossa coleção expostas no Museu do Futebol. Foi uma camisa de goleiro, né? Nós fomos lá conferir. Mas o assunto que dominava os batidores juventinos era a proposta de criação da SAF. Então nós fizemos um vídeo na época contando a história das parcerias que o Juventus teve. A SAF acabou engavetada. Vamos ver se esse assunto volta à tona em 2023, né? Na Série A2, a principal competição do ano, o Juventus começou arrasador. Comandado pelo técnico Tuca Guimarães, venceu os 4 primeiros jogos. Depois começou a derrapar e a queda de desempenho coincidiu com a estreia do novo uniforme dessa temporada, dando a impressão que esse uniforme não dava muita sorte, não. Essa camisa aqui do Juventus, a nova, está dando azar ou não? E durante a má fase, o Juventus perdeu para a portuguesa com dois jogadores a mais que o adversário. E em Monte Azul Paulista, outra derrota dolorida, com um gol polêmico no lance que teria sido falta claro em cima do goleiro André Dias. E nesse jogo aconteceu o lance mais polêmico dessa Série A2, pelo menos, na fase de classificação. Essa falta que o André Dias sofreu não foi dada e, para piorar, foi marcado o gol do Monte Azul. Mas na penúltima rodada, o Juventus resolveu voltar a usar a camisa antiga, quem sabe assim, para ver se espantava má sorte. E acabou empatando. A vitória só voltou a dar as caras justamente na última rodada, diante do São Caetano, e novamente utilizando o uniforme do ano anterior, o uniforme branco dessa vez, com direito a um golaço do Natan. O Juventus até tinha chance em matemática de se classificar, mas o cenário era improvável. E essa vitória verdadeira sobre o Azulão, no ABC, não foi suficiente, não. Em março estreou a novela Pantanal na Globo. E daí? Nós mostramos aqui no canal que o Bruno Luperi, dramaturgo que adaptou a trama original da Manchete, que foi escrita pela avó dele, o Benedito Rui Barbosa, é também artista plástico. E, pasme, foi ele que criou o emblema de 90 anos do Juventus, utilizado pelo clube em 2014. O Juventus tá em tudo, né? A gente encontra as relações. Manto Juventino também é cultura. Em abril nós mostramos a história do Hino dos Juventus aqui no canal, vale a pena ver esse vídeo, se você ainda não viu, é muito legal. O Hervé Cordovil aproveitou os versos de Que Bela Rosa, de atoria desconhecida, do início do século XX, pra lançar a sua canção 50 anos depois. E Valdemar Leopoldo adaptou esses mesmos versos pra criar uma outra obra original. Que Belo Time, o Hino dos Juventus. Também realizamos mais uma exposição de camisas antigas do nosso acervo lá na série social. E aí, pessoal, estão bem-vindos à exposição de camisas do Juventus que nós fizemos esse ano, em comemoração aos 98 anos do clube. Então, as camisas dos anos 70, aqui embaixo as camisas dos anos 80, da Adidas. As camisas que ganharam títulos. Em junho, foi a vez do Moleque Travesso ser destaque aqui no canal. Nós mostramos a evolução e a origem desse mascote, desse personagem. Então, querido, realmente o Tomás Mazzoni, isso aí é incontestável em todas as fontes que a gente procura, ele é sempre citado como o cara que criou o apelido Moleque Travesso. E essa aqui deve ser, provavelmente, a primeira aparição do Moleque Travesso. Ainda não com esse nome, mas como nome de garoto. Ele aparece numa charge de jornal. Em junho, começou a Copa Paulista, que acompanhamos até a eliminação do Juventus em setembro. Mais uma vez, o Juventus chegou à última rodada, com chance de passar de fase. E acabou deixando a vaga escapar. Bom, em agosto, nós participamos de um evento de aniversário da Moca. E lá, nós também tivemos a oportunidade de expor algumas camisas na nossa coleção. Foi bem legal também. Nos meses seguintes, em futebol, né? Agora, depois da eliminação, na Copa Paulista, nós mostramos aqui no canal outras curiosidades sobre a Javari. Falamos de muita coisa interessante. E em novembro, nós tivemos dois lançamentos que balançaram, movimentaram a torcida dos colecionadores. A camisa amarela para a Copa do Mundo, feita pela Superbola. E a camisa da Adidas. Um tremendo sucesso. E o vídeo que nós fizemos sobre esse assunto bombou. Muita gente nova veio para o nosso canal, graças à camisa da Adidas. Se você chegou até aqui por causa desse vídeo da Adidas, muito, muito obrigado de coração. Enfim, chegamos a dezembro, trazendo vídeos temáticos sobre a Copa do Mundo. E também falamos aqui das novidades para o próximo ano. O vídeo que fizemos agora recentemente. O contrato de fornecimento com a capa. E o novo proporcionador, que vão dar um visual novo para a camisa do Juventus 2023. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam durante todo esse ano o nosso canal. Que fizeram o Manto Juventino crescer. A gente não tem um canal grande, nós estamos muito longe disso. E também não ganhamos nenhum dinheiro com nossos vídeos. Tudo é feito de coração para que o Clube Atlético Juventus tenha a sua história valorizada, contada e perpetuada na internet. Começamos o ano de 2022 com quase 300 inscritos. Estamos terminando o ano com mais de 660. Valeu mesmo, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer também as pessoas que nos ajudaram a fazer um canal cada vez melhor. E cujos nomes vão aparecer nos créditos desse vídeo. São as pessoas que nos ajudaram a criar os vídeos desse ano. Valeu para todo mundo, muito obrigado mesmo. Para você, um feliz ano novo. Nos vemos de novo em 2023. Um abraço e até lá. Tchau.